Salve, salve, rapaziada! A Clém FF na voz trazendo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje a gente vai estar falando do melhor, na minha humilde opinião, NFT grátis que já está chegando para a gente, beleza? Eu falo do Teta Arena, se você quer saber mais, continua com a gente no vídeo aí, rapaziada! Rapaziada, estamos aqui, mano, dentro do site dos caras e muita gente sempre pede para me trazer vídeos sobre NFT grátis e eu sempre citei que o Teta Arena seria um dos melhores nesse quesito, mano. Eu realmente acredito que esse jogo já está bombando, vai bombar muito mais e ele vai ser um dos primeiros aí na revolução dos NFT. Como assim, Clém? Eu acredito, rapaziada, que vai vir muitos outros jogos como esse, jogos de verdade, jogos divertidos, que você facilmente jogaria até mesmo de graça sem estar ganhando. Mas nesse aqui a gente tem a oportunidade de jogar e ganhar. Para quem não conhece o Teta Arena, mano, ele é bem semelhante ao Brawl Star, tem aqui até o Brawl Star aberto. Vou passar um videozinho bem rapidinho do Brawl Star aqui, se você não conhece, é um jogo da Supercell muito famoso, muito famoso, muito divertido. Eu confesso que eu não sou tão bom nesse jogo, eu era muito bom no Clash Royale, no Clash of Clans, Clash Royale. Eu amassava, disputava Top Rank lá, já joguei contra o Atinho, o Nery, pessoas de alto escalão ali dentro, beleza? Então eu jogava realmente para competir e esse aqui, mano, eu pretendo fazer o mesmo, beleza? O interessante dele, rapaziada, vocês podem estar jogando de graça, 100% gratuito. O jogo não te cobra para você jogar, tem sim o modo Play to Earn aqui dentro e a gente sabe que quando a gente entra com o dinheiro nesses NFTs a gente tem um lucro um pouco maior. Mas esse aqui é um dos NFTs que você além de jogar vai se divertir muito. Olha o tempo que falta, rapaziada, falta um dia e 23 horas para o lançamento do jogo. Eu estou muito ansioso, eu ia trazer esse vídeo antes, mas eu preferi dar uma segurada para trazer ele quando estivesse bem pertinho para alertar vocês. Esse vídeo aqui não é um estudo do White Paper porque já tem outros vídeos no canal no qual a gente já fez isso, já mostrou sobre o projeto. E esse é um vídeo informativo para vocês se ligarem nisso aqui, rapaziada. Falta pouquíssimo para o lançamento do jogo e eu estou muito ansioso, rapaziada, muito ansioso mesmo. Eu vou jogar esse jogo aqui para me divertir, não só para fazer dinheiro, beleza, mano? Aqui se a gente for no marketplace deles a gente vê heróis aqui sendo vendidos já a 3 mil dólares, 4 mil dólares, 21 mil dólares, 7 mil e etc. Mas claro que tem os mais baratinhos, se a gente for aqui e pesquisar por mais barato, botei um comum ali. Vamos ver aqui, botar uma lista de mais barato aqui, artigos mais barato. A gente encontra ali na casa dos 121 dólares e etc. Vamos ver os mais caros, só por curiosidade, só por curiosidade. Misericórdia, rapaziada. Você está doido, mano. Então, rapaziada, é um jogo que já está muito hypado, muito hypado mesmo. Esse aqui é o jogo, para quem ainda não conhece, esse já é o Teton Arena mesmo, não é mais o Brawl Stars, beleza? Ali dentro do jogo você tem vários tipos de jogos, vou passar aqui um pouquinho para vocês e tudo mais. E é muito divertido. Eu joguei o beta deles e está muito bom, o jogo está muito liso, mano. A minha maior preocupação era, será que o servidor vai ficar lagado? Será que não vai? Mano, eu joguei e estava liso, liso. Eu não tenho o que reclamar, beleza? Vou passar aqui os modos de jogo que eles têm. Rapaziada, aqui eles falam um pouco sobre os modos de jogo deles, ó. Tem uma batalha real no solo duo. Fique vivo com seu amigo, ou seja, o último homem de pé. Mostre suas habilidades de sobrevivência em uma batalha massiva entre 42 jogadores e 21 duplas nesse modo. Aí tem como assistir aqui, como é que vai ser mais ou menos. O site em si também é muito bonito. Está tudo muito bonito aqui dentro, rapaziada. Ó, aqui ele está dando um exemplo como se fosse um solo, ó. Ali está dando um exemplo como se fosse um duo. Você e sua dupla ali jogando e etc. Muito tranquilo, mano. Tudo muito bem explicado. A equipe é excelente. Cara, eu de verdade, todo NFT tem uma falhazinha, alguma coisa assim, um ponto para crítica. Mas eu não tenho crítica sobre esse aqui. Se você tiver, você comenta aí para me analisar, ver qual é que é a sua crítica. Talvez realmente seja uma crítica que eu ainda não notei. A gente conversa aí no comentário, beleza? Aqui tem um combate mortal 4x4. O talento pode vencer as lutas, mas o trabalho em equipe vence os jogos. Pois é, isso é real, rapaziada. E aqui dentro a gente vai prezar muito isso. A colaboração da equipe. Se vocês não se ajudarem, vai ficar difícil de ganhar, beleza? Então é interessante aí você ter um squadzinho bom, uma equipe boa para estar ganhando. E claro, né? Ganhando sempre mais token aí para estar ganhando mais dinheiro em cima disso. Aqui eles dão um exemplo. Uma batalha insana. Vocês podem ver. Assim está o jogo. Não está lagado, mano. Eu realmente testei e joguei. O meu estava liso. Eu joguei pelo emulador. Não joguei pelo celular. E falaram que no celular estava melhor ainda, beleza? E o outro modo de jogo deles é o Superstar 4v4. A violência nem sempre é a resposta. Mas as estrelas são. Reúna, perdão, sua equipe defenda e roube estrelas. Aquele modo de você pegar como se fosse o modo do Brawl Style de você estar catando as geminhas. Aqui você vai estar catando as estrelas, beleza? Aqui fica em cima da cabeça dele e tudo mais. Eu tirei o som, galera, por causa de direito autoral. Mas eu vou deixar o site na descrição. E vocês podem ver aí o somzinho do jogo que também é muito legalzinho. Muito interativo com os bonequinhos ali. Eu gostei. Mano, eu não tenho o que falar, velho. É um projetaço isso aqui, mano. E é um dos que a gente vai estar podendo jogar de graça para ganhar dinheiro, beleza? Para quem não conhece o mundo dos NFTs ainda, eu vou tentar fazer um vídeo mais explicativo sobre isso. De como funciona e tudo mais. Criando o Metamask, etc. Mas acredito que o grande público que está assistindo aqui é porque já conhece esse universo. Se você não conhece, não sabe o que é Metamask, não sabe o que é NFT ainda, comenta aí abaixo. Que eu tento fazer um vídeo para ajudar você, beleza? Aqui tem o modo torre também, né? Destruir torres ali, bem parecido com o LoL. Se vocês não lembram. Aqui, ó. Tem a torre e os inimigos vão tentar destruir a sua e você tem que tentar destruir a deles, beleza? Bem tranquilo também o modo muito, muito, muito corrido ali, mano. A batalha intensa dentro desse modo aqui. Eu joguei, fica muito bom, velho. O jogo está muito bom, galera. Não vou conseguir falar mal desse jogo por enquanto, mano. Não dá, rapaziada. Não dá. Ó, aqui é um modozinho insano. E ali, quem pegar a torre ali e destruir, vence, beleza? No mais, rapaziada, é isso aí. Aqui estão os NFTs, a gente pode ver aqui. Tem muito herói, muito herói. Aqui eles falam sobre a moeda, etc. Mas como eu falei com vocês, o intuito do vídeo é mostrar que está chegando o grande dia. E a gente já fez outros vídeos aí mostrando o jogo, beleza? Falta um dia e 23 horas. Então vamos continuar aí analisando ele, né? E, rapaziada, só tenho a falar bem desse jogo. Uma outra coisa para fechar aqui o vídeo, rapaziada. Tem a agradecer também, rapaziada, que está se inscrevendo. Quando eu comecei a pedir esse negócio de inscrição, aqui era um número absurdo. 98%, se eu não me engano, mano. E a gente já conseguiu cair para 78%. Velho, só tem a agradecer quem está se inscrevendo, quem está dando esse apoio aí. Acreditando no canal e fazendo isso acontecer, beleza, rapaziada? Estou dando uns pausezinhos aí que eu estou tossindo para caramba. Então fica um pouco cortado o vídeo. Espero que esse novo continue crescendo. É um sinal que eu estou agradando vocês e conseguindo trazer um conteúdo bacana, beleza, rapaziada? Mas é isso, mano. Vamos aguardar esse lançamento aqui. Eu estou muito ansioso. Comenta aí abaixo se você pegou herói, se não pegou. Vai jogar no modo free. Jogo no Play to Own. Já investiu no jogo? Comenta aí como é que estão seus heróis e etc. Para a gente estar tirando a dúvida do pessoal, beleza? Beijo grande no coração de todos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.